Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pelo Clube Paulista, além de nove títulos, né E agora o homem tá chegando aí no Cruzeiro É assim, eu acredito ser uma Grande contratação por parte do Cruzeiro O Cássio é um goleiro aí consagrado, mas A gente fica pensando no Anderson também Que ele foi muito bem ontem, ele tá indo bem É claro que, pô, eu acho que ele pode Ter aí alguma dificuldade pra se firmar Um pouquinho, né, mas Vamos ver aí como é que vai ser feita Essa parte do próprio Cruzeiro também E, mano, claro, o Cássio É uma contratação aí pesada, é um salário Alto, né, o Cruzeiro tá investindo Forte aí num goleiro E, mano, eu acho que a gente Vê o que pode ser feito aí Acredito que o próprio Cruzeiro vai saber o que vai fazer E, claro, mesmo se não Se ele errar na escolha, ou por exemplo Na negociação No segmento aí de Investimento Que seja a escolha Correta ainda, que dê certo De qualquer maneira, né Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON